Olá pessoal, estamos aqui hoje para trazer mais um vídeo para vocês, vou entrar no Pindaíba aqui para ver se nós achamos as praçávulas e alguma outra espécie de orquídea que tiver aí a gente está aqui na fazenda que minha sogra mora e aí ela cria umas galinhas aí, galinha poedeira ali é a casa dela, e aí a mata aqui no fundo, aqui tem prosteixa, tem cíclia, a gente vai mandar para ver o que a gente encontra aí, e eu ouvi falar que está tendo muito javali aqui também, então a gente tem que um pouco ver água, mas eu creio que vai dar tudo certo aí, vamos ver o que tem de bom para estar mostrando para vocês, espero que vocês gostem do vídeo, quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ative o sininho para estar recebendo as notificações, para estar chegando novidades para vocês, desde já fiquem todos com Deus, vamos todos com Deus também nessa viagem, vamos ver o que nos reserva aí para baixo, conto com vocês pessoal, vamos embora nessa aventura aí, pois é, aí a gente vai ver aqui, atravessar esse capim aqui, tem um pedaço aqui tipo um brejo, sabe, eu já coloquei a minha polana, estou com o facão de prevenção, né, e a gente vamos descer isso aí para ver o que eu encontrei nessa mata aí, eu creio que deve ter braçávula, né, uma vez eu andei por aqui, eu encontrei uma, mas vamos ver o que a gente encontra aí então, vamos atravessar esse capimzal aqui, que não está abaixo, é bem alto, como vocês podem ver aí, mas a gente vai tentar passar aqui, para ver o que a gente encontra nessa mata aí embaixo, caça um caminho mais fácil aqui para nós passar, agora a gente está na época da seca, né, a água do sol está começando a baixar, e aí fica mais fácil para a gente estar andando nessas matas aí que tem brejo, né, essas matas mais úmidas, aí pessoal, aqui tem um sinal bem maçado aqui de onde os porcos passam, eles devem estar por aí para baixo aí, mas vamos deixar eles de lado e vamos seguir aqui para ver o que a gente vai encontrar. E aí pessoal, aqui ó, uma samambaia, aquela samambaia sul, que o pessoal usa para poder estar fazendo, plantando orquídea, né, antigamente eles faziam chaxim dela, hoje em dia ela está preservada, né, olha, tanto que é bonita a planta, perfeita, né, as pessoas usam ela para formar a orquídea, né, está vendo o tronco aí, ó, como que é, né, bem no estilo mesmo de plantar orquídea, aí o pessoal usa para plantar orquídea nela, mas como está extinção, né, eu mesmo, vou falar a verdade, eu não gosto muito de usar porque eu acho ela muito seca, muito seca, muito rápido também, quase igual a madeira mesmo, então não tem muito empenho nesse ponto aí, não. Olhando aqui a gente já consegue ver algumas mudinhas de orquídea, aqui já tem uma, aqui em cima tem outra, aí ó, então assim a gente já está no caminho certo, né, de encontrar mais algumas por aí. Inclusive tem uma aqui que está com flor, ó, com uma florzinha, acho que não vai dar para focar a flor dela, mas ela está com a florzinha aí. Pessoal, já comecei a visitar algumas plantinhas aqui, vou estar mostrando para vocês, mais, esse ambiente aqui que está bem fuçado de porco, mas as orquídeas estão aí. Acabei de ver umas aqui lindas, uma braçávola, né, vou estar focando aqui nela para vocês verem, tanto que a plantinha está bonitinha. Olha aqui, galera, ó. Olha aí, essa folhagem aí, ó, das folhinhas todas caídas, que vocês estão vendo aí, ó. É a braçávola, a braçávola tuberculata. Tanto que ela está enraizada, eu vou subir mais perto para estar mostrando para vocês de pertinho essa linda planta. Pois é, pessoal, mostrando aqui de perto para vocês verem aí, ó, o habitat da braçávola. Essa aqui, ó, ela está vegetando numa arvorezinha, até fina, né, com algumas tislândias aqui, que é o local onde essas plantas gostam muito de dar esses brejos, né, esses locais alagados, né, e essa braçávola está bem linda, ó. Ela está com várias frentes onde poderá vir flor, está com essa frente aqui, onde vai vir flor, tem essa outra frente, tem outra frente bonita de cá, ó, desse lado de lá. Está com sementes, né, onde deram flor o ano passado, né, essa braçávola tuberculata, tem uma pequena torceirinha bem linda, como vocês podem ver aí, bem enraizada na árvore, ó, de fora a fora, né, a plantinha é surpreendentemente linda. Eu estava ansioso para encontrar com essa planta aqui nesse habitat, né, e encontrei hoje. Estou muito feliz, vamos andar mais para ver que a gente encontra mais, né, e aí, ó, só para vocês terem uma noção do ambiente que elas vivem, são essas matas assim, úmidas, molhadas, com bastante vegetação, né, essas árvores todas aí podem ter alguma grudada, a gente vai estar olhando com mais atenção também. Tem muita árvore aqui que está morrendo, né, provavelmente vai ter muito orquídea aí precisando salvar, né, então a gente vai estar andando mais um pouco aí dentro da mata, mas é assim, é um ambiente muito favorável e propício ao encontro dessas braçávolas, né, como eu disse, mais tislândias aí, ó, né, e essa braçávola aqui, pessoal, ela está assim um pouco com as folhas meia marronzada, meia, digamos assim, meia rocheada, é porque aqui provavelmente nesse local ela toma muito sol, então, ela acaba que, é, sente um pouco, né, aí fica aí nesse estado aí, ó, eu quero estar vindo aqui na época da floração delas, em agosto, está vendo se eu acho algumas com flores para estar mostrando para vocês, mas é uma flor bem bonita, branquinha, com miolinho amarelo, às vezes um pouco amarelado, ou laranjado, bem clarinho, né, varia um pouquinho a cor dela, mas geralmente é padrão, nesse aspecto assim, ó, geralmente eu gosto de viver assim, torcerinhas, né, só para vocês terem noção, pessoal, olha essa árvore que eu estou aqui, ó, olha as raízes dela, ela está virada, perna para o ar, olha aqui, ó, a base dela aí, ó, toda revirada, olha aí onde ela estava, ó, tudo fuçado, ó, de porco, de javali, então esse bicho está acabando com as matas, né, essa árvore grande aqui, ó, que eu estou em cima dela, que tombou, eu vou até dar uma conferida nela, se não tem algum orquídeo ali, porque os bichos vêm, fuçam, destrói, e aí as árvores morrem, e juntamente as orquídeas que estiverem nela também, acabam morrendo, então a gente tem que estar, dando observada também, né, por aí para a gente ver, se não está ficando alguma coisinha para trás, sem filmar, né, olha aí, olha o que os porcos fazem, ó, acaba com tudo, revira tudo, essa árvore aqui, tem braçávola, inclusive, igual eu falei, né, está tendo muita árvore podre, essa árvore que morreu, ó, está seca, olha aí, braçávola aqui, braçávola do outro lado, se eu não me engano, parece desse lado de cá, tem uma também, ó, uma pequenininha aqui, mais em cima lá, ó, tem mais aquelas, olha aí, mais essas aí em cima, mas há algumas outras lá para arriba, lá, né, queria ver se eu conseguiria salvar alguma, porque desse pau podre aqui, elas não vão ter muito sucesso, aí, pessoal, de um outro ângulo, essa árvore aqui, ela está podre, está para morrer, na verdade, ela está morta, né, ela está podre, ainda está segurando no, no tronco dela mesmo, que ainda não acabou de tudo, né, mas ela já está morta, aí aqui, ó, tem uma água que passa aqui embaixo, né, e aí em cima, tem uma braçávola aqui, tem essa aqui em cima, gente, essa está bonita, olha o tamanho das folhas dessa orquíada, olha a semente, lá mais em cima no galho, tem mais uma lá, mais aquela, né, a gente tinha que ver as flores dela, mas eu acho que as flores dela são mesmo só em em agosto, setembro, que é a época da floração dessas orquídeas, mas ali, ó, que as folhas lindas, ó, graúdas, ó, braçávola tuberculata, tem uma dali, ó, olha lá, pessoal, mais braçávolas, olha aí, plantinha linda, ó, lá em cima no alto da árvore, repleto de tislândias, a gente sempre está encontrando uma por aqui e por ali, né, esse ambiente aí bem fechado, né, pessoal, mais braçávolas, lá no alto dessa árvore aí, não sei se vocês vão ver direito, mas tem uma torceira aí, ó, muito altas elas aqui nesse lugar, né, tô vendo se eu acho alguma mais em conta aqui, mais embaixo, aliás, pra estar filmando, pra vocês verem, mas não tá fácil, subi aqui em cima de uma árvore, cansado, mas vou mostrar pra vocês, ali, ó, torceira de braçávola que tem aí, ó, essa árvore aí, aqui também onde eu tô, pessoal, tem algumas também, um pouco difícil pra não tá filmando, né, olha aí, ó, vou pegar um ângulo melhor aqui, aí, pessoal, tá de semente, né, a planta bonita, bem enraizada, olha as folhas, ó, coisa mais linda, pertinhas, e aqui também tem umas aqui, ó, de cá, essas daqui tá com as folhinhas mais amarelinhas, mas é porque ela toma sol desse lado da árvore, né, e por isso que ela tá desse jeito, mas é o princípio aí, que espanto linda, habitat da braçávola, tuberculata, espero que vocês tenham gostado do vídeo, aqui tá meio difícil pra mim andar, porque quase não tá tendo muita planta, e as que tem é muito alta, então, e acontece que eu vi um pouco, tô filmando um pouco, mas a maneira que vai aparecendo, né, eu vou mostrando pra vocês, pessoal, voltando aqui, pra registrar pra vocês aí, ó, mais uma destruição aí, ó, de javali, ó, e vira a árvore tudo no chão, derruba árvores centenárias, faz esse regaço aí, ó, por isso que é bom a gente tá olhando, né, ver se não tem orquídea, né, pra gente, de repente, acaba salvando as plantinhas, né, pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, não foi um vídeo daqueles, ó, que tanto de orquídea, né, porque tá difícil assim, encontrar, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né, quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, igual eu falei, ative o sininho pra receber as notificações, pra tá chegando novidades aí pra vocês, desses ambientes aí de braçávulos, ó, fiquem todos com Deus, né, até o próximo vídeo, pessoal, grande abraço!